Oi, irmãzada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, querido. Tomara que vocês estejam também, porque hoje eu vim aqui que é pra retocar a cárie do meu dente. Que é pra alegrar a vida das minhas vermes. Vim experimentar as coisas, fubá, que vocês mandaram pra mim na caixa postal. Tá cheio das coisas aqui do lado. Tem coisa até caindo, a sorte que vocês não viram. Deixa eu pegar aqui a lei dos 5 segundos, né? Que no mato engorda, meu amor. Tem a ideia de começar a experimentar aqui, então? Inscreva no canal, não seja coração peludo, fubá do céu. Quem tá assistindo sem tá inscrito, tá assistindo de clandestino. Tá aqui no canal de gaiato. Não pode, fubá, tem que se inscrever. Não custa pra vocês, credo. Nossa, eu nunca pedi nada pra vocês nessa vida. Custa se inscrever. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Dali vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos que vamos, querida. Que olha, eu tô juntando o guspo na boca da vontade. Primeiro que eu vou experimentar aqui, fubá, é essa batata escrito sensações. Sensações é o que eu vou sentir na barriga na hora que eu terminar de comer toda essa coisarada aqui, meu Deus do céu. Na hora que eu tô assistindo uma televisão, de repente eu sinto as sensações na barriga, eu tenho que correr lá no banheiro. Eu vou ter sensações lá, ai meu Deus. Isso aqui é uma batata sabor peito de peru. Gente, se eu comer peito de peru, deve ser umas duas vezes na minha vida. Mal é mal, eu sei o gosto que tem. Mas vamos experimentar, né? Cheiro de peito de peru não tem. E eu lá sei que cheiro que eu trago peito de peru, né? É uma batatinha, fubá. Vou experimentar, ver se é gostoso pelo menos, né? É uma delícia! Como eu falei, eu só não sei se tem sabor de peito de peru. Eu conheço o sabor de peito de ovo, peito de salsicha, peito de hambúrguer, daquele do mais barato, peito de viradinho de farinha, essas coisas, mas peito de peru é demais, né fubá? Eu comi faz dois anos o último. Deixa eu ver aqui. Hum, tá gostoso mesmo. Só não vou comer o tudo aqui, que eu tenho umas par das coisas pra me experimentar aqui ainda. Mas tá gostoso, fubá. Essas da MyCard é gostoso, né fubá? Você compra aquelas batatinhas que fritam em festa de rodeio, fica lá debaixo daquela luz, você come assim, uma vez eu falei, moço, mas tá tudo muito engordurado. Ele falou, é, precisa engasgar, meu filho, porque a gordura ajuda a descer no tobogã aqui. Vamos ver, experimentar essa aqui. Ah, deixa eu pegar água lá, senão não vai. Vocês daqui a pouco morrem talados no vídeo. Pronto. Esse aqui, fubá, é uma farinha de mandioca com car... É mandioca? É mandioca. Com carne seca. Eu adoro farinha de mandioca, vou experimentar. Vamos ver se tem carne seca mesmo, né? Porque às vezes tá escrito assim, com carne seca, a hora que você vai ver, tem um fiapo de carne seca num pacote inteiro desse. Mesma coisa da promoção, né? Quem achar carne seca, ganha o prêmio. Vamos ver aqui, fubá, colocar na mão. Se eu falo pra vocês que veio carne seca, é mentira. Não veio não, ó. Seca foi a mão de quem escreveu isso aqui. Mas eu vou experimentar. Vamos ver. Maravilhosa, adorei. Vou pegar um pouco aqui. Tem carne seca? Nunca nesse Brasil, né? Mas... É uma delícia. Eu adoro farinha de mandioca com bar uma vez. Quando eu fui embora pra Sorocaba, passei muita necessidade no começo. Pra não falar que passei fome, querida. Mas ai, fubá, é uma necessidade que não tinha o que comer naquela casa. Aliás, tinha o que comer. Mas a única coisa que tinha pra comer na casa era arroz, farinha de mandioca e por graças a Deus, tinha um pé de manga. E era dezembro. Tava dando aquelas mangas viçosas, bonitas. Parecia uma vaca debaixo do pé de manga, assim, ó. Eu tomava café, no sábio, jantava arroz com farinha de mandioca e intercalando as refeições com manga do pé. Tava numa situação que tinha hora que eu tinha vontade de comer até a foia da manga pra dar uma diversificada no cardeiro. Ai, que situação, fubá do céu. Mas pelo menos eu tava com a minha fruta favorita. Ai, gente, tem hora que a gente passa cada coisa na vida. Por isso que a gente tem que dar valor e ajudar os outros. Agora eu vou experimentar aqui esses sucrilhos de Nescau que vocês mandaram pra mim. Tá escrito aqui que ele é de sabor de chocolate branco e sabor de chocolate preto. Desse aqui eu não lembro ter comido já. Acho que eu não comi ainda. Se eu comi, eu esqueci porque já faz tempo, né? Não é que a minha mente seja ruim aquelas coisas dessas. A gente come uma vez na vida ou outra vez na morte? Tá escrito aqui que é pra comer no café da manhã. Mas se a gente comer tudo de um negócio desse no café da manhã, ou você come um negócio no café da manhã ou você paga aluguel. Você come o mês inteiro, chega o dia de pagar o aluguel, cadê? Daí tem que esconder debaixo da cama, né? Pro dono da casa eu encontrar. Vamos abrir aqui. Vai vender pro pacote. Espera, deixa eu abrir o pacote aqui, fubá. Nossa, que cheiro mais gostoso. Hum, cheiro pra vocês verem. Cheiro de leite ninho. Colocar aqui, fubá. Na xícara que vocês deram pra mim. Colocar só um pouquinho. Porque senão eu não dou conta de comer aqui porque tem um monte de coisas pra experimentar ainda. Eu tô vendo que hoje a minha barriga vai virar um balaio. Fica numa situação que se eu sair daqui vai embora até o bucho. O médico vai olhar pra mãe e vai falar assim O que é isso daqui? Vocês estão vendendo cesta básica? A barriga dele tem mais coisa que o mercado? Bom, eu vou colocar o leite aqui, fubá. Eu tô colocando leite de soja porque aqui em casa não tem leite de vaca agora porque eu tenho um tempinho de leite de vaca esses dias porque eu tô desconfiando, fubá. O leite de vaca tá destemperando minha barriga. Não sei o que tá acontecendo. Eu já tive isso uma vez. Eu não sei o que significa. Daí naquela época o médico falou assim Beba leite de soja como se leite de soja desse na esquina de barato que é. Mas daí agora eu comprei algumas caixinhas pra eu tá comendo leite de soja e parece que não tá arrumando minha barriga mesmo. Tá uma belezinha, fubá. Não sei até quando que eu vou aguentar isso aqui, mas... Mas tô no leite de soja agora. Bom, vamos experimentar. Larga a mão de falar do desarranjo da minha barriga aqui. Misturar? Nem sei se é de misturar. Tô falando de dar essas coisas pra pobre pra almoçar nem com quem come. Olha lá, fubá. Vamos experimentar. Hummm... Gente! Louco de gostoso! Uma delícia! Sabe o que te parece? Cocô de cabrito! Não parece? Já viram fubá? Cocô de cabrito? Desse jeito umas bolinhas! Igualzinho! Ai, adorei! Queria comer o resto, mas eu preciso experimentar as coisas pra vocês, fubá do céu! Ai, que serviço difícil! Não pode ter o que eu posso fazer! Ai, como que pode ser tão... Desse jeito! Vamos experimentar isso aqui? Esse aqui é o Nescau sabor de caramelo! Gente do céu, será? Eles inventam de tudo pra fazer a gente gastar, né? Eles põem sabor que não existe nas coisas, mas pra fazer a gente gastar. Não tem cheiro de caramelo, não. Tem cheiro de... Como que fala? Chocolate mesmo! Vamos pôr um pouquinho no copo por aí, viu? Ó, tá aqui, ó. Pôr perto de vocês. Pôr a coelhinha só. Deve ser amarelo, né? Se é sabor de caramelo. O bom dessas coisinhas é que a latinha depois serve pra um monte de coisa, né? Tô com a mania de juntar latinha. Vocês tão assim também? Qualquer potinho de ascoe, latinha, manteiga, querido. Comecei pela manteiga terminando o Nescau. Vou colocar um pouco do leite aqui também. E vamos ver. Bom, vamos ver o sabor que tem, Fubá. Primeiro a gente chupa a coelhinha. Que é pra não tá desperdiçando, né? Vamos ver o sabor. Eu tô caçando o caramelo até agora aqui. Mentira. Ah, é gostoso, mas não tem sabor de caramelo, Fubá. Tem sabor de Nescau mesmo. Eu não ia saber a diferença, não. Hum, é gostoso, mas caramelo nunca se viu. Eu não fico contendo, entendeu? Eu rapo o resto que fica grudado aqui, ó. E como vocês são assim também, pobre se vira, né, Fubá? Agora nós vamos experimentar aqui esse negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. É uma gelatina sabor de açaí com banana. Deve ser uma pessoa bem ombriguenta que inventou esse sabor, né? Porque não existe. Inventaram esses dias. Vou contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Uma vez eu lembro que eu tava lá no serviço quando eu morava em Sorocaba isso. Tinha um menino que trabalhava com nós que ele era vegano, vegetariano, essas coisas, sabe? E não comia carne mais de jeito nenhum. Desde que você via o prato dele, tava pura arface. Não tem mais nada. Arroi e feijão arface. Parecia que era uma cabrita que tava almoçando ali. Eu prestei atenção que ele comia gelatina todas as vezes de sobremesa. E não sei se vocês sabem que gelatina, querida, é feita da rapa do osso do boi. Ela junta, onde fica juntado um osso com o outro, ele escavoca ali, ó. Ele arranca e faz a gelatina. E eu falei assim, esse moço não sabe disso. Daí um dia eu falei assim, vou esperar ele comer. Ele tava bem comendo a gelatina, tava bem comendo. Cheguei e sentei com o meu prato perto dele. Ele olhou bem pra minha carne, assim, ó. Fez cara de nojo pra mim. Daí ele falou assim, você sabia que é errado comer carne por causa dos animais? Eu falei, ah, é? E você sabe do que é feita gelatina, meu querido? Ele falou assim, gelatina é feita de árvore? Eu falei, a árvore só se a árvore berra a perna da sua casa, porque a gelatina é feita do osso do boi. Ele falou, imagina, mentira. Já tirei o celular, já tava com o print pronto, querida. Tá aqui, ó, a reportagem. Gente, por Deus do céu. Esse moço virou gorfá, virou gorfá, olhar pra mim, e eu dar risada e o moço, ele, aí, faltou virar um tapa na minha cara como se eu tivesse culpa. Não fui eu que fiz a gelatina. Mas, lógico, esperei ele comer pra depois contar, né? Esse rapaz nunca me olhou pra minha cara de ação. Mas, ué, eu acho que a associação dos animais, protetora do vegetariano, excluiu ele. Bom, vamos experimentar aqui a nossa gelatina sabor de açaí com banana. Olha que bonita a nossa gelatina, Fubá. Eu fiz aqui pra poder mostrar pra vocês certinho a cor dela. Olha, bonitona. Abra a boca, é royal. Não, não é royal, outra marca. Gelatina pra mim tudo royal. Vamos experimentar, espera aí. Lembra açaí, mas a banana eu não achei. Espera aí, deixa eu tentar tomar uma coirada com quem não quer nada. Parecendo quando a gente tá se deparando com um cobrador no meio da rua. Você fica assim, ó. Vamos ver. Eu não sei se o 600 é a mesma coisa que eu, mas parece que a gelatina tem tudo o mesmo sabor. É gostoso, mas parece que tem tudo o mesmo sabor. que tá com sabor fraco de açaí. É gostoso, mas é tudo meio parecido. Mas é gostoso, Fubá, eu gostei. Só não lembro o açaí com a banana. Quem fez o sabor tem que fazer mais forte. Aí parece que já tá querendo dar umas sensações na minha barriga. Parece que foi uma sensação fechada. Vamos fazer logo esse vídeo aqui, querido, se tivermos daqui a pouco. Vamos experimentar mais coisa? Cadê? Ó, vou experimentar esse aqui, Fubá. É um mousse de coco. Nunca tinha visto. Vocês mandaram pra mim também. Deixa eu abrir aqui. Pra onde que abre, meu Deus? Ai, tem um meladinho por dentro. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. Sabe o que que parece, Fubá? Lembra daquele doce o teta de nega que a gente comprava no bar? É parecido. Esses dias, aqui na minha cidade tem a sorveteria e a dona de sorveteria é negra. Mas não falei por maldade, né? Falei porque eu tava com vontade de comer e eu vi que lá tinha. Aí eu falei assim, nossa, tem teta de nega. Ela falou assim, tem teta de nega e teta de branca. Então, ela trouxe pra mim a de chocolate preto e chocolate branco. daí eu dei risada, Fubá. Daí eu comprei os dois. Os dois é gostoso. Vamos experimentar essa aqui. Dentro dele tem um negócio que parece uma espuma gostosa. Não sei o que que é, mas é uma delícia. Essa aqui deve ser teta de rica. O que que é? Gostoso que é? Um chocolate que não é aquele sebo, é um chocolate de chocolate mesmo. Maravilhoso, Fubá. É teta de socialite. Fubá. 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 Gente, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Eu vou terminar de comer as coisas aqui Nem que eu tenha sensações Ai, pumbá do céu, adoro fazer esse vídeo com vocês Que delícia que é Estar aqui junto com vocês Experimentando as coisas gostosas ainda E nós dando risada junto, né O melhor público aqui do Youtube Eu tenho certeza que é o meu Não é possível, coloca a mão no fogo Os melhores inscritos aqui nesse canal Vocês são um amor de pessoa na minha vida, gente do céu Sinta-se abraçado, um abraço pra cada um E olha, não é porque eu dei abraço Vocês não vão levar o celular pra todo mundo se inscrever Casse mais gente Não importa se o pessoal tá sabendo Presta o celular como quem não quer nada Escreva e faz a gips Aqui do lado tem dois gips Você assistia assistindo os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, pumbá do céu Você pode tá perdido de verbo E na hora que der vontade de comer uma coisa doce Coma, porque olha Vai fazer o quê? Tchau, pumbá Até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau